Meirelles, esses milhões de empregos que você fala que conseguiu para os brasileiros, isso aqui está incluso? Porque se isso aqui estiver incluso, meu compadre, eu não recebi os meus direitos não, viu, compadre? Nem eu, ainda falta o meu. Aí, vamos analisar o que você diz, meu patrão. Esse negócio está muito errado aí, que esses milhões de empregos, igual a gente aqui, tem muitos. Tem muitos, vivendo isso aqui, ó. Dá pelo menos uma carrocinha burra, eu agradeço. É, porque nós estamos levando a olhada para cima, lá, para a paviola, meu compadre. Então, presta atenção no que você diz aí, ó. Valeu?